Não é verdade que você odiava John Ryan por ele haver roubado a sua garota? Estamos de olho em você, pandemônio. É melhor confessar, portanto. Eu posso explicar. Foi ele, mamãe. Foi esse velhote que roubou... General pandemônio, tem alguma coisa a dizer? Sou culpado. Sou culpado. Vamos lá. Tchau, tchau.